Olá, meus queridos! Paloma da PK Escola Caninas, chegou a hora de falar do Golden, que eu falei pra vocês esse final de semana, que eu ia conversar com vocês. Eu vou soltar o vídeo do Lucky, que eu fiz o exercício, já fiz a introdução da outra ferramenta, né? Ele tá passeando agora de prong, prong cola, famoso colar de garras. Por quê? Porque ele é um cão grande, forte e aconteceram alguns problemas que fazem com que hoje o Lucky precise de um passeio tranquilo, sem tração, ou seja, sem ele puxar, tá? Por conta das patas, coluna, quadril e também por ele ficar pulando nas pessoas, ele faz o agarradinho, é um cão grande, tá? Embora seja um Golden, com temperamento, comportamento extremamente dócil e sociável, tá? Mas, o que eu quero falar com vocês sobre o Golden, o que acontece? Vem, Blu, desce daí, filha! O que acontece? Normalmente, quando vocês adquirem Golden, é Ah, Paloma, eu quero que ele passeie sozinho, ele põe a guia na boca e sai passeando, ele anda solto, Ah, o que acontece? A médio e longo prazo, provavelmente vai ser um cão que ele não tem uma obediência, quando você precise, por exemplo, atravessar uma avenida, quando você não quer que ele interaja com uma pessoa, porque a pessoa já sinalizou pra você que não quer o que ela tem medo, certo? Então, assim, primeiro ponto, cachorro solto, não pode, mesmo que seja um Golden, delícia, tá? Por quê? O Lucky foi atropelado, ele tem um problemaço no sentido de sensibilidade no quadril, Então, ele tá com um ano e meio, quase, não tem dois anos ainda de idade, ele precisa ter um passeio tranquilo, ter uma rotina na casa dele equilibrada, pra que ele tenha uma vida média, longa, com qualidade e com saúde Se desde já ele continua tracionando, ele continua fazendo movimentos de pular, sem ter uma estabilidade no chão, por exemplo, piso que derrapa, é super perigoso pra cão de grande porte, principalmente pra Golden, né? Hoje a gente tem até empresas que aplicam produto no piso, sem alterar o aspecto do piso, pra que o cão não escorregue, é maravilhoso, tá? Então, assim, normalmente as pessoas têm Golden em apartamento, né? Por ser um cão dócil, de fácil rotina, mas é um cão de grande porte, então vocês têm que ter esse cuidado no piso, pra que ele não fique num ambiente escorregadio, ele precisa ter estabilidade pra sentar, pra deitar, pra andar, tá? E brincadeiras de correr e extravasar energia do apartamento pra fora, ou na casa, na garagem ou do jardim pra fora, quintal, tá? E toma cuidado com o piso pra não ser escorregadio, tá? Então, assim, problemas que podem começar a aparecer, o cachorro começa a morder guia, você vai tentar se comunicar com ele na guia, ele morde, né? Vocês vão ver, eu vou narrar o vídeo pra explicar pra vocês as situações que eu simulei pilhando ele no passeio, porque Golden é uma delícia, realmente, né? E quanto mais você fala, é, mais, mais alto ele fica e mais excitado ele fica na interação, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, certo? Cão sempre na guia, faça uma comunicação clara, direta e simples com o seu cachorro na guia, tá? Nada de cabo de guerra, ah, ele anda bem na minha frente, mas ele tá sempre perto de mim, não. Não, ah, ele anda solto, mas ele não se afasta, não, pode ser perigoso, tá? São nas situações que você mais vai precisar que ele esteja perto, que vai ser onde ele está longe, você não tem alcance físico, né, de conseguir chegar perto do cachorro em frações de segundos, ou uma guia pra precisar puxar caso venha uma moto, um carro, vocês vão ver no vídeo que ele se assusta com a moto, tá? E dá uma certa reatividade. Então, assim, tudo isso a gente precisa ter sob o nosso controle, é nossa responsabilidade que acontece com o cachorro, certo? Então, a tia tá aqui pra desmistificar e mostrar as ferramentas que a gente tem, as opções que a gente tem, que pra vocês minimiza ou chega a zerar a margem de erro, porque são ferramentas seguras, tá? E que ao mesmo tempo otimiza o período de tempo em adestramento do cachorro, tá? Ah, Paloma, mas eu quero porque eu quero que ele ande de peitoral. Aí nós vamos ficar, talvez, uns 2, 3 meses fazendo aula, pode ser que ele fique redondinho, e daqui 2, 3 meses ele tá puxando de novo, porque não tem uma comunicação clara, tá? Peitoral, as costas do cão é pra tracionar, isso foi desde sempre, desde quando o cão começou a ser domesticado, anteriormente a isto, ele ajudava o homem nos serviços braçais, nos serviços pesados, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado, o mais importante, o mais importante é a qualidade do passeio para o cachorro e para vocês. Se o passeio de vocês tá assim, ai meu Deus, tem que sair pra passear com ele, tem alguma coisa errada, tem que melhorar, tem que ser prazeroso, tá? Você tem que ter prazer e facilidade por a guia no teu cachorro e sair pra passear, combinado? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Love yous! Oi, meus queridos, Paloma da PK Escola Canina, segue o videozinho do Lucky, nesse primeiro vídeo eu não acelerei o movimento, que eu quis que vocês vissem em tempo real, tá? Os exercícios que eu estou fazendo com ele, tá? O Lucky é um golden enorme, extremamente dócil, mas ele é bem agitado. Então, como ele já teve que fazer cirurgia no quadril porque ele foi atropelado, ele tem que ter um passeio com qualidade, ele não pode ficar tracionando, fazendo muita força, em atrito, né, com o chão, com o guia, ele precisa ter um passeio de qualidade, leve, solto, tá? E uma comunicação clara. Por quê? Porque o Lucky, ele pula, ele pula nas pessoas, ele pula e faz aquele agarradinho, ele morde guia. Então, vocês vão ver aí que eu faço várias simulações, né, verbalmente de pilhar ele, é, Lucky, não sei o que, vamos lá. E aí, ao mesmo tempo, eu controlo ele e premio os comportamentos. Então, independente de eu estar caminhando ou estar fazendo um elogio pra ele, ele tem que se manter no equilíbrio, certo? Ele não precisa vir, como eu costumo dizer pros meus alunos, na voadora, tá? Ele é um cão grande, certo? E ele precisa ter qualidade nesse passeio, tanto quanto a sua família, certo? A Vã é uma mãe maravilhosa, né, ela que adotou o Lucky, ela é espetacular com ele, mas ele pode derrubá-la no chão, e eu já atendi casos assim, e é super perigoso, certo? Não só também de cair no chão, mas de morder guia, de ficar agarrando. Ele pode fazer com criança, com idoso, com uma pessoa que é deficiente, e essa é uma interação que, por mais que ele esteja brincando, é uma interação muito invasiva. Então, a gente quer um cão feliz como ele é, dócil como ele é, mas educado, certo? Então, tem formas de extravasar a energia, e não é dessa forma que vai ser a benéfica pra todo mundo. Nesse momento, ele se assustou com a moto. E se ele estivesse solto? Olha o perigo, vocês entendem, gente? Cão é na guia, é um passeio soltinho, leve e seguro, com uma comunicação delícia, certo? Beijo, até o próximo vídeo.